No Vale do Aço, um homem foi preso depois de reagir a uma abordagem policial, agredir o militar e danificar uma viatura. O caso ocorreu na rotatória da avenida José Assis de Vasconcelos com a avenida Alberto Giovannini, no bairro Betânia, em Patinga. A Gisele tá de volta. Ó, Gisele, eu tô vendo ali as imagens, né? Flagrante, eu acho que todo mundo tem um celular, né, Gisele? Todo mundo virou repórter cinematográfico, virou repórter também, porque narra, começa a narrar o episódio, a gente vê as imagens. É tão triste ver uma cena dessa, Gisele? Você vai contar detalhes pra gente. Pois é, Nico, este episódio foi registrado ontem, aqui em Patinga, este homem de 30 anos. Ele teria abordado a viatura da polícia militar, que estava fazendo um atendimento ali no bairro Betânia, atendendo uma outra ocorrência. E o homem, com uma faca, passou a danificar a viatura, inclusive atacando, né, o carro da polícia ali o tempo todo. E o policial, quando viu essa cena, pediu pra ele parar, deu uma ordem de parada pra ele, ele foi e correu. Ao correr, a polícia foi atrás dele, a viatura foi atrás dele, e aí, quando fez a abordagem a este homem de 30 anos, ele agrediu o policial militar que estava atendendo essa outra ocorrência. E agrediu mesmo, viu, Nico? Não teve medo, nenhuma, nenhuma, não ficou intimidado com câmeras de celular, com as pessoas que estavam ali, com o próprio policial, não. Ele agrediu o policial e só foi contido, olha só, porque o policial agiu com muita destreza, muita frieza, né, neste momento. E também teve a ajuda ali dos populares, que ajudaram o policial a conter o homem. Aí, muitas pessoas podem estar perguntando assim, ah, por que o policial estava sozinho nessa viatura? Porque é um patrulhamento que é feito, um patrulhamento preventivo. Esta unidade, dessa unidade da viatura, ela atende casos específicos onde alguém chama a polícia pra atender uma ocorrência. Então, essa viatura, ela vai sozinha. Neste caso aí, aconteceu, este episódio aí, a polícia, de acordo com a polícia, os familiares deste homem de 30 anos, disse o seguinte, que o homem tinha saído de casa, que ele tem, às vezes, picos de surto psicótico, mas que neste dia ele pegou uma faca, saiu de casa e disse assim, estou saindo de casa e hoje eu vou arrumar um motivo pra ser preso, né? Então, tá aí, arranjou o motivo, né, pra ser preso e aí ele foi preso por agressão ao militar, também dano ao patrimônio público, porque ele danificou a viatura da polícia militar e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Nigo? É, bem explicado aí, Gisele. Os meninos estavam na dúvida aqui de ter um policial sozinho, que normalmente a gente vê um policial em duplo ou trio, né, com um quarteto na viatura, mas você explicou bem, é um... a polícia trabalhando de uma forma diferente, é um risco pro policial que tá sozinho, mas subentende-se que ele tá indo fazer um registro de algo que é super tranquilo, né, o que a gente imagina. Só que no curso da coisa, na prática, a teoria foi outra aí, né? Né, Gisele? É isso que aconteceu exatamente, né? Foi isso sim, Nigo, que aconteceu. Chama-se unidade preventiva. Só é a ocorrência que não existe a necessidade, né, na teoria aí, pelo que a gente viu, de ir uma... dois policiais, ou três, ou quatro, era um registro de uma ocorrência tranquila ali, que ele poderia fazer sozinho. Só que acabou acontecendo essa situação aí, né, Nigo? E graças a Deus não aconteceu nada demais também com o policial. Sim, não aconteceu nada demais com o policial, o policial não teve uma reação abrupta de usar o armamento contra ele, que como diz o jarão, disse o jarão que se o policial tivesse usado o armamento, talvez a ocorrência tava diferente, eu tava descendo a lei no policial aqui, eu e o jornalismo do mundo todo, né, porque na hora que o policial tá lá naquela aflição lá, ó, se ele saca a arma e faz alguma coisa, aí esses jornalistas me excluo dessa categoria nesse sentido, que eu não trabalho dessa forma, aí ia meter a lei mesmo, porque eu tenho, minha família é cheia de policiais, né, cheia de militares, eu sei como é que funciona isso aí. Agora, Gisele, a polícia tem que avaliar isso, né, o fato de ter um profissional só dentro de uma viatura, suscetível a esse tipo de risco, né, é uma avaliação aqui em ano do comando. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação, só aproveitamos a sua reportagem, o seu destaque pra tratar aqui algumas coisas que a gente conversou entre nós, na equipe aqui, que chama atenção, né, chama atenção demais, né, um policial só na viatura, mas é, a polícia adotou esse protocolo, né.